TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a atuação dos três times potiguares que estão em competições nacionais. A Sul, Globo, o ABC também. Tem um que venceu, mas não convenceu. Mas quem vai dizer isso é meu amigo Hugo. Tudo bem? Como passou o fim de semana? Tudo bem, Mara. Passei o final de semana super bem. Muito boa tarde. Boa tarde aos telespectadores aí da TV Câmara, do Câmara Esportiva. E os times potiguares, o ABC venceu, né? No sufoco, mas venceu. Deu certo. Passou o fim de semana tranquilo ou na balada? Teve o sambinho ou foi só para relaxar? Já tentando fugir aqui, você me colocou de volta, mas tudo bem. Passei no sambinho, né? Sim, tudo bem. Porque eu gosto de saber, acompanhar. Mas vamos lá, né? Posso começar a falar o quê? Do Globo? Claro. Fica à vontade. ABC? ABC. ABC. Vamos lá falar do ABC. O ABC enfrentou o Juazeirense da Bahia pela segunda rodada do Brasileiro. E apesar de ter dois jogadores expulsos, conseguiu a vitória por 1 a 0 com o gol do atacante Leandrão. Veja então os lances da partida. Mara, mais uma vez o ABC pecando aí na falta de criatividade. Nesse lance, Igor Leite acabou ficando aí com a sobra. Bateu cruzado. Bateu, na verdade, no canto, né? O goleiro Tigre defendeu. E aí, ó, Juninho Tardelli, que estava no América até pouco tempo, deu uma assistência. A Juazeirense veio chegando. O ABC com espaçamento entre a linha de defesa, entre o meio campo. A Juazeirense veio chegando e aí o gol. Fecinho, uma das raras oportunidades, uma das raras jogadas criadas por Fecinho. Ele botou a bola na cabeça de Leandrão. Leandrão só deslocou do goleiro. E a gente vinha comentando a importância do ABC fazer essa jogada. Na verdade, foi o Areis que cruzou. Peço perdão ao Areis, que eu estava dando crédito ao Fecinho. O Areis colocou com maestria, né? E aí, no segundo tempo, entrou o Luan. Luan fez essa jogada. Luan que entrou muito bem na partida. Tocou para o Areis, o Areis deu voltando. Uma jogada trabalhada, uma das raras jogadas trabalhadas. O ABC e Fecinho chutou. Tigre defendeu. Nessa bola sobra para o Luan, que também desperdiçou cara a cara. E aí, um lance polêmico, né? Um lance polêmico, muita gente acreditando que o jogador da Juazeirense estava em posição legal e que o juiz prejudicou a equipe da Juazeirense. Aí, a expulsão do Fecinho, uma expulsão bem imatura, né? Um jogador jovem, já tinha cartão. E a segunda expulsão do Samuel, quarto zagueiro, entrou de vez também. O ABC teve que jogar com dois a menos e segurar já no finzinho aí. Essa segunda expulsão poderia ter sido evitada, Hugo? Poderia ter sido evitada, sim. Foi de vez, né? E aí, o Luan, que é muito habilidoso e, por pouco, não fez um gol antológico no Frasqueirão. Deu só a tapinha por cima. Mas, assim, fica a lição. Foi um resultado que o ABC tinha que vencer de qualquer maneira, afinal, estava jogando dentro dos seus domínios. E a Juazeirense é uma equipe acessível. Entre as equipes da Série C, uma das equipes mais acessíveis. Então, o ABC tinha a obrigação de vencer a Juazeirense, já que tinha perdido para o Globo, que, teoricamente, o Globo também é uma das mais acessíveis. Já tinha perdido o jogo. E agora vai pegar o Santa Cruz. Então, era um jogo que tinha que ganhar de qualquer jeito, mesmo atuando mal, tinha que vencer e venceu. Agora, muitas lacunas ficaram, né? O que é que falta, Hugo? O que é que precisa ser mudado urgentemente? Porque parece que... Sabe aluno que passa por média? Sim. Precisa de sete. Aí tira sete. Está parecendo isso, que o ABC está se arrastando? O que é que precisa disso? Precisa, primeiro, organizar o sistema defensivo. O ABC não é mais o ABC do Campeonato Estadual. O Aniel falou, o ABC não é o mesmo. Por quê? Porque os adversários não são os mesmos. O ABC agora não tem o Fosiluz pela frente, se bem que o Fosiluz jogou muito bem com o José Bento, mas não tem equipes menos qualificadas pela frente. Só tem pedreira. Então, é necessário organizar o sistema defensivo, que está muito espaçado. É necessário trabalhar melhor essa parte da criatividade com o Fecin, com os jogadores mais qualificados. Eu acho que o Felipe Guedes rende jogando como primeiro volante quando se pega adversários menos qualificados. Mas com adversários mais duros, que é o caso dessa Série C, da Copa do Nordeste também, desse próximo jogo da Copa do Nordeste, é necessário colocar um Jardel, um Vitor Feitosa e adiantar o Felipe Guedes e tentar fechar mais o time. O time está muito exposto. A equipe do ABC está muito exposta. Tem a novidade também do Rodrigo, que entrou no lugar do Edson, passou uma certa segurança, embora, a gente tem que comentar aqui, se o ABC tivesse enfrentado uma equipe mais qualificada, mais capacitada nas finalizações, o ABC tinha se complicado, porque a Juazeirense teve a oportunidade e se pecou na finalização. Então, tinha muito espaço. O Igor não é mais o mesmo jogador. Tem jogadores que não vêm trabalhando com a mesma consistência do estadual. É o caso do Erivelton, que também... Eu não entendo por que o Erivelton tem cadeira cativa nesse time. O Marco Júnior entrou no seu lugar e foi uma outra formatação. O ABC ganhou o corpo, trabalhou melhor a bola. Tem o Luan, que entrou também, não está com tanto ritmo, mas é um jogador habilidoso, que trabalhou bem, tem habilidade, só precisa caprichar na finalização. Tomar um espinafzinho do Popeye para ganhar força. Não é, Mara? É. Chutezinho fraquinho, mas é muito habilidoso, é veloz. Deu uma outra característica ao ataque do ABC. E é aquela coisa que a gente vinha comentando há tanto tempo. Era necessário colocar a bola na cabeça do Leandrão. Colocou a bola na cabeça do Leandrão, mas era o ABC. Não rifar a bola. Não rifar a bola. Trabalhar, aprimorar esses cruzamentos foi o que aconteceu. Agora, o Ranieri, quando terminou o jogo, tem aquela entrevista coletiva, né? Que o técnico e alguns jogadores falam sobre o jogo. Me pareceu um pouco pessimista. Do tipo, venceu, mas não convenceu? Venceu, mas não convenceu. E ele sabe. Pela primeira vez, o Ranieri falou que precisa contratar. Então, ele falou da necessidade de um camisa 10, que só no elenco do ABC, só quem exerce essa função, quem tem a capacidade de exercer essa função de camisa 10, é o Igor Leite, que veio do Fluminense, da categoria de base do Fluminense. E é um jogador que não é um super jogador. É necessário um cara para cadenciar, para também ter uma outra opção. E no ataque, como referência, tem o Leandrão. Só tem o Leandrão. O Leandrão é um jogador veterano. Quando o Leandrão não puder jogar, tiver um desgaste, uma lesão, quem entra? Aí tem que mudar o esquema, colocar jogadores de mais mobilidade. Ou seja, o ABC não tem um centroavante reserva para o lugar do Leandrão. Falta essa peça, né? Falta essa peça também. Vamos falar do Globo agora? Vamos lá. Porque diferente do ABC, o Globo não foi bem diante do Remo. O gol de pênalti foi marcado pelo atacante Leão. É isso mesmo? Isaac. 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 Isaac para o time adversário. Vamos ver, então, os melhores momentos, as principais jogadas desse duelo. O Remo, como estava jogando em casa, apostando na velocidade dos seus jogadores. Esse aí é um lance bem duvidoso, que foi o lance do pênalti. O goleiro Wellington saiu para dar o abafo. O atacante do Remo já vinha dobrando o joelho lá de trás. O juiz caiu na conversa. Pênalti. O Isaac, que é ex-jogador do América, cobrou com categoria, tirando do Wellington. Colocou o Remo à frente do marcador. E o Remo seguiu atacando, pressionando aí, teve chances, envolvendo aí a zaga do Globo. E que dessa vez falhou um bocado contra o ABC. Ele se portou bem, mas nesse jogo contra o Remo, especialmente, deixou a desejar. A gente vê aí um outro lance, né? De bola cruzada na área. E a zaga mal posicionada, a zaga do Globo. Então, foi um jogo onde o Globo deu alguns vacilos. A gente está vendo a reprise do lance. Eu acho, Mara, que é necessário para o Globo reforçar mais o time. Eu estava gostando muito dessa formatação com o Romarinho, com o Vanger, com o Eric, com o Galhado e com o Reinaldo na cabeça de área. Mas é necessário um centroavante. É necessário um centroavante para dar esse poder a mais de finalização. Eu acredito que o Max está para chegar. Existe uma negociação, né? E o Max chegando, o Globo tem essa capacidade aí de trabalhar melhor essa bola e de dar uma sequência nessa Série C. Como é que está? Você esperava isso do Globo? Você achava que realmente vinha essa derrota ou não? Você achava que o Globo poderia vencer o Remo? Eu acho que foi um resultado normal. O Remo é uma equipe mais tradicional no futebol brasileiro. O Globo está bem compactado com o Fernando Tonê. Mas o jogo era fora de casa, lá no Pará. Estádio lotado. Toda atmosfera a favor do Remo. Então, é natural que tenha um tropeço do Globo contra o Remo. Um tropeço de 1x0 com um pênalti duvidoso. E o Globo teve chances também. Teve chances também. Então, o resultado dentro do esperado. O Fernando Tonê tem que manter essa equipe, essa base dessa equipe aí. E eu acho que seria interessante trazer, vou até reforçar um centroavante para dar uma maior qualidade a esse setor ofensivo. Vou para o Açú? Pode jogar para o Açú. Em casa, o Açú recebeu o Motoclube no jogo de estreia, mas não levou a melhor. Em um contra-ataque da equipe adversária, deixou a vitória escapar. Veja como foi o jogo. O Açú veio melhor na partida, criou chances, botou bola na trave. Olha, o goleiro do Motoclube aí fazendo uma defesaça. O Açú chegando com perigo. Várias chances de gol, na verdade, né? Pecando aí no preciosismo dos seus atacantes. O Motoclube, como uma equipe tradicional, também teve suas oportunidades. Eu acho que essa foi a bola na trave, né? Do Açú. Que tem o Júlio III como treinador, garotos da base. E o Açú teve várias oportunidades de gol. Uma equipe jovem. O torcedor, aí o gol. Gol do Ricardo Maranhão, aos 28, aí do primeiro tempo. Uma das poucas chances do Motoclube. Mas eles foram letais. Então, uma das poucas chances, eles chegaram e marcaram aí a reprise. Infelizmente, não deu para o Açú. Tem o Autos do Piauí. Tem outros adversários aí mais acessíveis. O Motoclube, teoricamente, é o time mais forte, a equipe mais forte desse grupo. Então, foi um resultado esperado. Embora, dentro do que foi o jogo, o Açú, o resultado foi... Como é que eu posso falar? O resultado não traduziu o que foi a partida. O Açú poderia ser... O placar poderia ser favorável ao Açú. Como a gente observou nos lances da partida, o Açú teve várias chances de gol com seus atacantes, com o Thiago, e desperdiçou. Então, é aquela coisa, a bola pune. Foram várias chances aí e desperdiçaram, por preciosismo. O Motoclube foi lá com o Ricardo Maranhão e matou a partida. Agora, é focar, tem o Autos do Piauí, tem outras equipes pela frente e tentar as vitórias. Não tem o que reclamar, é virar a página. Qual é o próximo time, Poto Iguar, que entra em campo, para a gente comentar amanhã? O América, contra o Imperatriz. Jogo difícil. Dificílimo. Imperatriz, que é vice-campeã maranhense. Então, já fica a dica. Fica a dica, né? Dá tempo de falar do América? Dá tempo, sim. Porque o América... Né? Espera... Condemar da mata. Você aqui já comentou várias vezes que espera mais do que o que o América demonstra em campo. Mas, dessa vez, contra o Imperatriz, tem que vencer. Tem que vencer, né? É sempre importante pontuar, sobretudo nos primeiros jogos. Ney da mata deve manter aí essa equipe, né? Com o Daniel, que vem sendo questionado, mas merece uma sequência. Vem mantendo aí com o centroavante, o Flávio Carioca, que é um ótimo centroavante, o Cascata, o Pardal, o Vandinho. Eu colocaria o Rodney nessa equipe no lugar do Sapé, que é um jogador com mais qualidade, que tem a bola parada a seu favor também. Então, é necessário manter esse padrão, não dá espaço, não tem uma disposição tática tão espaçada. É necessário compactar mais do time, até porque é um jogo fora de casa, fora dos seus domínios. É preciso subir só na boa, né? Para não dar margem para o azar. Esse jogo é importantíssimo. É importante para o América largar bem na competição. E as oportunidades que tiver, Mara, seja com o Cascata, seja com o Flávio Carioca, seja com o Pardal, tem que botar na rede. Fica aquele alerta também que o torcedor fica com o coração na mão com essa zaga, com o André Santos e com o Negrete, que falharam bastante no jogo aéreo, no jogo contra o Confiança. Então, é necessário essa zaga ficar mais bem colocada na área e o Jessimar também auxiliar como primeiro volante aí, voltando um pouquinho mais junto com o Rodney, caso o Rodney tenha essa oportunidade. Eu acho que ele deve manter o Sapé nessa posição. Mas é necessário muita atenção, foco e principalmente sangue, raça, empenho, entrega. Tudo que a gente não viu ano passado e nesse campeonato estadual. Os jogadores do América, às vezes, faltavam muita raça, muito empenho, muita entrega. Você tendo técnica, mas tendo também entrega, empenho, tática, que amou a camisa, o compromisso com a camisa que veste é fundamental. Então, a gente espera que o América honre a camisa rubra e faça bonito. Planejamento do clube também conta um bocadinho, viu? Planejamento também. Embora o planejamento, a gente sabe, foi um pouco complicado, um pouco conturbado, até porque são 12 jogadores que chegaram, de uma lapada só, como a gente fala, né? Então, trabalhar nesse curto espaço de tempo é um tanto cruel. Mas o treinador Ney da Mata vem fazendo bonito. Ney da Mata, isso mesmo. Até porque o jogo contra o confiança, jogo fora de casa, 3x3. Ótimo resultado. Jovem. Então, a gente vai... Eu posso encerrar já? Posso passar, claro. Fechar a conta. A gente vai a um breve intervalo e voltamos já já com o João Paulo, atleta de Beach Handebol, que vai falar sobre a modalidade, as competições, como é que está o esporte aqui no estado, como é que ele começou a praticar esse esporte. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pedido de alô, liga para o 3232-9382 e o e-mail tvcamaranatal.com.br. Vou repetir, está passando aí na sua tela, 3232-9382 e tvcamaranatal.com.br. Não saia daí, que eu volto já. É um minutinho só. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior. Porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança. Ler e depois cobrar. É uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a Escola Pública. Escola Pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe. Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi a minha chave, que abriu a minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Estamos de volta com o programa Câmara Esportiva. E agora sim, a gente vai falar sobre Beach Handebol. O atleta João Paulo, do ABC Real, que é o time de Beach Handebol do ABC. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde novamente pra vocês que estão nos acompanhando. Meu nome é João Paulo. Sou atleta do Beach Handebol Vinegro e vim aqui falar um pouco sobre a nossa participação na primeira etapa do Circuito Nacional de Beach Handebol, que aconteceu em Teresina, Piauí. Nossa equipe masculina saiu sendo campeã, vitoriosa na primeira etapa. Nosso feminino ficou com a quarta colocação, mas o masculino chegou ao ponto que queria chegar, que foi ser campeão da primeira etapa. Isso foi muito importante. João Paulo, boa tarde. Qual o jogo mais complicado dessa competição? Foi a final, foi a semifinal? O jogo mais complicado foi a final. Na final, nós cruzamos com a equipe daqui de Natal, que é o MHC, que é uma equipe muito forte no cenário do Beach Handebol. Nós enfrentamos eles no último jogo das chaves ainda, das classificações, e perdemos por 2x1, 2x7x1. Na final, retornamos e nos cruzamos novamente na final e nós vencemos por 2x7x0. Teve revanche aí. Foi, teve revanche. O primeiro set da partida nós vencemos por 20x8 e o segundo set, 20x10. Então foi uma diferença bem significativa na final. Essa competição que você participou foi a primeira etapa só. Tem outras etapas? Tem sim. Ao longo de todo esse ano? Ao longo de todo o ano, isso. Ainda restam 5 etapas, mais a etapa final, que ainda não tem local definido. Mas no caso ainda restam 6 etapas totalizando. São etapas eliminatórias, classificatórias? São etapas classificatórias. Todas elas somam pontos, a gente tem que pontuar. Todas as equipes pontuam em cada etapa. E tem uma média de pontos para poder disputar a etapa final, que é a mais esperada por todos. Que é onde vem seletivas para a seleção brasileira, ser campeão brasileiro, que é o que todo mundo quer. João Paulo, já que você falou em seleção brasileira, como é que anda o cenário aqui no estado do beat handball? Tem jogadores que já estão na seleção brasileira? Tem sim, tem sim. Aqui em Natal, atualmente, inclusive a equipe do MHC, que foi a equipe que disputou essa final com a gente, a equipe deles tem dois atletas a nível de seleção brasileira. Chegaram recentemente agora de um pan-americano, foram campeões pan-americanos, os dois. Aí tem atleta de seleção brasileira em Seramirim, tem outro atleta aqui em Natal também. Os atletas daqui estão se destacando bastante dentro da seleção. E o nível, João Paulo? A gente sabe, a gente fala muito aqui que o esporte amador precisa de cada vez mais incentivo, né? O esporte amador, vocês, você me falou de uma competição que tem várias etapas. Vocês precisam viajar, precisam de instrumentos, de itens para treinar. Vocês necessitam realmente de uma ajuda? Quem quiser ajudar o time, um patrocínio, talvez? Com certeza, com certeza. Os patrocinadores são peças fundamentais no cenário do esporte. Porque, assim, nós que fazemos parte do Beach Honeyball, que é um esporte amador ainda, a gente necessita de apoio para viajar, taxa de inscrição, transporte para viajar, hospedagem. Tudo isso a gente arca por conta própria. A gente tem alguma ajuda de alguns patrocinadores que nos ajudam com o nosso físico, como o Box Potiguar, que doa o espaço deles para a gente treinar lá, fazer um crossfit. A gente tem a Academia Personal 30, que ajuda a gente também, nos patrocinando com isso, entendeu? Mas a gente tem vários parceiros que nos ajudam, mas precisa de mais apoio ainda. E qual a rotina de treinos de vocês? As praias que vocês treinam? A diferença também entre o handebol de quadra e o handebol de praia? Porque muita gente desconhece o Beach Honeyball, apesar de já ter algum tempo aí rolando. A diferença entre o handebol de quadra e o handebol de areia, primeiramente, assim, o espaço de quadra, que a quadra, o espaço é bem maior. Na areia, a nossa areia é bem, bastante reduzida. Tem as diferenças que a gente não pode bater a bola. Na areia, no caso, a gente rola a bola no chão. O tempo de jogo também é reduzido, são dois tempos de 10 minutos. A quantidade de atletas também é reduzida, comparada à quadra. Na quadra, são seis jogando e um no gol. Na areia, são três jogando e um no gol. Então, tem algumas diferenças no handebol de areia. Tem os gols espetaculares também, como o giro de 360 graus, que cada gol vale dois pontos. As bolas aéreas também, que valem dois pontos. Tem os lances espetaculares, que deixam o esporte mais bonito e mais atrativo. Mas é meio subjetivo o critério, né? Como é que vai saber se é? Como é que é? Eu estou botando uma polêmica aqui. Mas deve ser uma jogada já que vocês conhecem, né? É que a gente treina com frequência. A gente treina com frequência. É tanto que no beat handebol é difícil um lance de um gol valendo um ponto. A maioria dos gols são com giro de 360 graus, que é para fazer dois pontos. Ou então o gol do goleiro, que a gente chama de especialista, que também vale dois pontos. Então, como os times são treinados para isso, é difícil você ver um gol que não seja um gol espetacular. Sempre os lances são lances espetaculares. Eu me refiro a completar o movimento, né? Você vai ter que girar e o juiz tem que avaliar se o cara completou o movimento ou não. Completo. Tem que ver tudo isso. O giro tem que ser 360 graus completo. Se eu não completar o 360 graus, vale um ponto. Então, são dois árbitros. Sempre vai ter um na linha de fundo, para olhar se caso de invasão e o alinhamento dos pés, que tem que entrar diferente para o gol. E o outro gol que vai dar o lance, que vai ser dois ou um, no caso. Isso deve gerar uma reclamação danada, né? Essa é polêmica, essa decisão do juiz. Sempre tem os polêmicos. A torcida deve ficar lá em cima, a torcida, o time, o técnico deve ficar lá em cima. Ainda mais se for um jogo como esse nosso da final, qualquer lance é muito disputado. João Paulo, e na areia cansa um bocado, não cansa não? Cansa. Inclusive, essa competição em que a gente participou agora no Piauí, como todo mundo sabe, é um dos lugares mais quentes. Nosso final foi disputado, era 11h30, perto de meio-dia. Uau! Um sol escaldante mesmo. No sábado, não. O tempo estava meio nublado, deu para a gente jogar o dia todo tranquilo, mas bem cansativo. Mas já no domingo, que foram as finais, o sol decidiu aparecer de verdade e castigou um pouquinho. Pesa muito, né? Pesa bastante. Porque, além de ser na areia, que já é pesado, esquenta a céu aberto, então... Em Teresina. Em Teresina, então... Vocês são verdadeiros campeões, porque superar todas essas adversidades climáticas, né? Que vocês... Aqui deve ser um pouco ameno o clima, né? Vocês treinam com o clima um pouco ameno. Aqui a gente já está mais acostumado, assim, a gente geralmente treina aqui na Praia do Meio. Então, a gente já tem o contato com o mar, com o céu aberto, mas geralmente nossos treinos agora, a gente tem o CT de treinamento do ABC, que fica no ginásio do Instituto Sagrada Família. A nossa arena, nossos treinos são lá semanalmente, três vezes na semana a gente treina. Tem uma rotina de três vezes na semana de treino, um treino intenso de duas horas, duas horas e meia por treino. É um treino bastante intenso. Duas horas e meia, Hugo, tu aguenta? Não. Eu acho que eu aguentaria talvez 15 minutos. Ah, tá bom. Ok. É, João Paulo, você falou que vocês treinam ali no Sagrada Família. Eu não sei se ainda é, mas o Sagrada Família ainda é um celeiro, assim, de atletas, de handebol, de beat handebol. É, o Sagrada Família tem uma hegemonia de muitos anos no cenário do handebol, né? A gente que pratica o esporte aqui costuma dizer que o Sagrada Família é o berço do handebol. Os atletas de handebol de Natal nascem lá. Então, eles ainda vêm muito fortes no cenário do handebol aqui em Natal. São muito fortes, equipes muito competitivas. O ex-técnico de lá, que era o Flávio Tinoco, que também tive a honra de ser aluno dele. Fui atleta dele também. Ele se afastou agora, se aposentou. Ele agora está com a seleção brasileira, agora, de handebol. E deixou uma de suas atletas, que foi a Erika, grande amiga nossa do esporte. Também está na federação daqui do esporte, daqui do Natal. E ela, quem agora é a treinadora de lá e está dando continuidade. É o projeto dele, mas é um projeto muito bacana, o Sagrada Família. Agora, eu tenho uma curiosidade. Em relação ao Gernes, por exemplo, se tem uma modalidade de beat handebol aqui no Gernes? Tem, sim. Todo ano tem a competição, os jogos escolares. Tem equipes mirim, infantil, juvenil, disputando masculino e feminino. Meu último Gernes eu competi em 2010. Eu era aluno de Flávio, como eu comentei. Fui campeão do Gernes em 2010. Já do beat handebol? Já no beat handebol, já. Porque quando a gente fala de modalidade de areia, que tem o futebol, tem o vôlei, não sei o que, tem o de areia. Tem a modalidade de areia. E às vezes os atletas começam na modalidade tradicional, né? De quadra. De quadra. E migram para a modalidade de areia. No handebol também, assim, no beat handebol? Foi o meu caso, foi o meu caso. Foi o meu caso. Eu fui descoberto no handebol de quadra, na minha cidade que eu moro, que é Seramerim. Eu fui descoberto lá. Eu já comecei a praticar o handebol na quadra. Me apareceu a oportunidade de conhecer o beat handebol e eu super me identifiquei, que eu gosto muito do mar, de areia, contato com tudo isso. Tudo isso eu gosto. Então eu acabei me afastando um pouco da quadra. Ainda pratico ainda, mas não é o que realmente eu gosto de praticar. Realmente eu me identifiquei mais com o handebol de areia. João Paulo, para a gente encerrar a nossa entrevista, me fala quais são as competições que estão previstas ao longo desse ano do ABC Real. Nós ainda vamos participar de todas as etapas, se possível, do circuito nacional. No próximo mês, agora, já vai ter a primeira etapa do circuito estadual, que a gente participa durante o ano. Tem o campeonato estadual e o campeonato nacional. O campeonato estadual, que é aqui só as equipes do estado, vai se dar início agora. No próximo mês, a primeira etapa já. A gente já está se preparando firme para isso. Já estamos buscando os parceiros. Caso algum parceiro novo quiser fechar alguma parceria com a gente, pode procurar nas redes sociais. ABC Real, Handbit. Pode entrar em contato com a gente também, que a gente pode estar fechando uma parceria bem bacana para isso. E vai estar nos ajudando bastante. A gente só tem que parabenizar vocês aí pelo título, por honrar o nosso estado. Mandaram muito bem. A gente, o handebol está bem representado. Estamos tentando levar o handebol portuguai para o topo, né? Vai sim, vai conseguir sim. Agradeço demais, João Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Boa tarde. Hugo, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Marocco. Estamos aí. Agradeço demais a sua companhia. Uma ótima segunda, excelente início de semana. E a gente se encontra amanhã. Tchau.